E aí, amigos! Tudo bom com vocês? Com a gente tá meio estranho, porque temos muita coisa pra absorver. Temos. Então, gente, como vocês viram aqui na Thumb, já assistimos o primeiro capítulo de Enfermeira Exorcista. E sim, gente, a história começa... Assim, de leve, nos apresentando a Enfermeira. Exato. A história dela, quando ela era pequena. Exatamente. Começou, né? Sim. Nos mostrando as geleinhas. E isso eu achei interessante, gente. Porque geralmente, história de suspense, terror, fantasmas, essas coisas. Tem demônios, fantasmas e tal. E ali são geleias. Isso que me chamou a atenção, porque elas são bonitinhas, fofinhas, coloridinhas. E de repente, começa a acontecer algo naquela escola que tu... Hum, não são floridinhas bonitinhas e tal. Por que ela mata com tanto um finco, assim, esses bichos? Ainda não sabemos. Ainda não sabemos, porque a gente só assistiu o primeiro episódio. E aí, a gente foi apresentado também ao professor da história, né? Isso, exatamente. Eu anotei o irmão. Só que, assim, esse professor, ele tem alguma coisa com o porão que ele nunca queria ir lá no porão. Sim, porque a escola era do avô dele. E tinha uma empresa que limpava esse porão, né? E ele nunca foi porque ele respeita, né? Até que a enfermeira entrou lá porque algum aluno foi picado por um bicho. E ela tirou algo estranho de lá, que só ela via. É verdade. E se você ainda não viu a série, gente, já vamos falar que esse vídeo tá recheado de spoiler. Tá bom, tá recheado. Porque esse vídeo é pra quem já está assistindo a série. Já está assistindo. Então se você ainda não assistiu, pausa e vai lá ver a série. E depois tu volta aqui e continua. E eu achei interessante que, assim, com certeza o avô dele já sabia que ele tinha esse poder daquela áurea que queima os bichos. E a enfermeira já pescou isso daí porque ela é, ó, inteligente, né? E agora deu treta, porque um negócio que picou o hino picou vários alunos também e saiu alguma coisa lá de dentro, né, Rodrigo? Sim, saiu porque o professor levantou aquela pedra lá, né? Sem ler o que tava escrito antes. Gente, nunca levantem uma pedra no meio do além que é alguma coisa antiga escrita. Exatamente. É treta, teta, teta. Teta, esquerda. E aí, todos os alunos começaram a correr pra cima da escola pra se jogar. Iam falar pro térreo, pro terraço, pra tentar se jogar. Só que tem o quê? Alambrado lá, porque é uma escola, né, gente? E eles pareciam que estavam amarrados e rindo. Eu acho que eles estavam possuídos por aquelas gelecas, né? Gelecas demoníacas, desculpadas. E aí, começou a achar o chão. E eu acho que eu sei o que é, porque eu vi no trailer. Mas vocês que já viram o segundo episódio, não comentem aqui pra quem não viu. E eu não vou falar também, eu vou esperar pro próximo capítulo. E, gente, tá demais. Porque ficou uma história de fantasma, só que com gelecas. Assim, ó, por enquanto eu não tenho nada muito pra falar. Porque foi o primeiro episódio, a apresentação. E já nos traz um clímax, né? E aí, no clímax, para… E tipo, acabou do nada o primeiro episódio. E aí, deixou a gente roendo os dedos. Mas… Mas… Vamos assistir o segundo episódio. Vamos. Vamos agora. Vamos assistir. E vocês também assistam pra amanhã a gente conversar mais sobre essa série. Que tá me deixando com a geleia atrás da orelha, né? E lá, a geleia. Ela possui tu ainda. Sim, gente. Então, fiquem ligadinhos aqui no canal pro próximo vídeo. A gente espera vocês. Comenta, se inscreve, compartilha com todo mundo. Comenta, você já viu, não viu, quer ver, gostou, não gostou? Comenta aqui. Se você viu o episódio dois em diante, não dê spoiler pra galera, tá bom? Vamos fazer assim, vamos jogar legal, né? E amanhã, no segundo, aí comentamos ele, tá bom? Tá bom. Então tá bom, até mais, se inscreve no canal e é isso aí, bora! Segundo episódio! Tchau, tchau!